Olá, este é o programa Encontro com Deus, um programa de iniciativa da Igreja Presbiteriana do Jardim Tangará com o apoio da Rádio Ondas FM. A Igreja Presbiteriana do Jardim Tangará está localizada na rua dos imigrantes, sempre, no Jardim Tangará, aqui mesmo em Imbituva, Paraná. Visite nossos trabalhos, cumpre o público de adoração a Deus e a família todos os domingos às 19h e estudo bíblico doutrinário todas as quintas-feiras às 20h. E com certeza você e sua família serão muito bem recebidos. Visite-os. A Igreja Presbiteriana do Jardim Tangará, rua dos imigrantes, sem número, Jardim Tangará. Agora, neste instante, eu convido você a orar comigo. Leve o seu pensamento a Deus neste momento e ore-se. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nosso coração se abre para receber a sua palavra com alegria. Nós te rogamos, querido Pai Celeste, que o teu Santo Espírito nos ajude a entender e a aplicar a tua mensagem em nossas vidas para que a vivamos dia a dia. Abençoe a cada um de nossos ouvintes, auxilie aqueles cujos corações encontram-se abatidos, desanimados e aflitos. Dá-lhe, Senhor, a tua paz e teu bálsamo. Cura o enfermo, sara o ferido. Alegra o coração daquele que está entristecido, conforta e consola os órfãos e as viúvas. E aqueles que experimentaram perdas recentes, irreparáveis, de entes queridos. Dá pão ao faminto e teto aos desabrigados. Mas sobre tudo o que te pedimos agora, dá-lhe, Senhor, a tua graça e a salvação em teu Filho Jesus Cristo. Conceda-lhes a certeza e a segurança da vida eterna. Esse é o nosso pedido, o santo, maravilhoso, glorioso e muito querido nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. A partir de agora, você estará ouvindo o pastor Paulo de Tarso. Amém. Queridos, estamos há 17 dias do Natal. Que alegre expectativa. Ainda que, quando você liga a sua televisão, a mídia e a imprensa brasileira, de um modo geral, temem em falar em crise em todos os segmentos, seja ele no segmento social, moral, espiritual e principalmente no segmento político, nada, absolutamente nada, pode roubar as esperanças e a alegria dessa festa tão desejada da chegada do Natal. As mensagens que nós temos compartilhado com você, querida e querido ouvinte, nesses últimos quatro meses, estão todas baseadas no livreto chamado Cada Dia Natal, de produção da LPC Comunicações, um órgão da Igreja Presbiteriana do Brasil, de autoria do reverendo Hernandes Dias Lopes. E é claro que nós esperamos que cada uma dessas mensagens possa edificar a sua vida, o seu lar e a sua família. Esse é o nosso sincero desejo, que as bênçãos de Jesus Cristo, que é o verdadeiro símbolo e significado do Natal, possam alcançar e enriquecer o seu coração, nesse instante, não somente nesse instante, mas por toda a sua vida. A mensagem de hoje tem por título A Noite em que o Sol Nasceu. O texto bíblico para nossa reflexão se encontra no livro do profeta Malaquias, capítulo 4 e versículo 2, que diz Mas para vós, outros que temeis, o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O texto que se encontra em Malaquias, 4 e versículo 2. Aqueles, a noite de Natal foi a mais memorável de todas as noites, e eu gostaria que você imaginasse essa cena. Os anjos cobriam os céus de Belém e uma multidão da milícia celestial prorronteu em cânticos, anunciando a chegada do Messias. Naquela noite, a luz da eternidade brilhou na terra. Nascia então o sol da justiça. Isso significa que Jesus é o centro do universo. Ele é o criador do mundo. Ele é o sustentador da vida. Dele procede toda a força que move a criação. Ele é o sol que aquece, que brilha, que orienta e fecunda. Ele é o sol que trouxe a salvação em suas asas. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida e resgate de seu povo. Ele veio desbaratar o reino das trevas, desfazer as obras do diabo e implantar o seu reino de luz. Jesus veio para trazer a luz aos que andavam em trevas. Aqueles que o seguem não tropeçam. Aqueles que contemplam a glória de Deus em sua face. Não apenas são iluminados, mas também são transformados em luseiros do mundo. Jesus é a luz que ilumina todo homem. As luzes da religião, as luzes da ciência e da sabedoria humana são sombrias e não podem iluminar os homens, nem conduzi-los à vida. Mas Jesus é o sol da justiça. Somente por meio dEle você pode ser justificado. Somente nele você encontra a vida eterna. Assim como Ele brilhou na eternidade e na história, hoje Ele pode brilhar também em seu coração. Olhe comigo nesse instante. Senhor Deus, nós te agradecemos pela semente da Tua Palavra que foi semeada em nossos corações. Que ela germine e cresça em nós, Pai Eterno. Acenda a maravilhosa luz do Teu Filho em nossas vidas, aquecendo o mais gélido e apático coração, orientando ao perdido e fecundando a vida ao desesperançado. Que o brilho do sol da justiça nos traga Tua salvação sobre as Suas asas, Senhor. Liberta-nos das densas trevas do pecado com Tua luz. Deus, dá-nos Tua luz, Tua bênção, o Teu amor e a Tua paz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um grande e fraterno abraço. Até nosso próximo encontro e que Deus o abençoe. Amém. Tua beleza me leva a adorar-Te, quero contigo viver. Amém. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, Por amor pobre se fez Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tão maravilhoso para mim Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Viu para adorar-te Vim para adorar-te Nina Vim para adorar-te